Oi gente, esse é o último DIY do ano e eu já quero desejar um feliz ano novo pra vocês. Encontrei essa parte do armário, gente, jogado na rua e eu decidi pegar pra poder reformar e transformar em um aparador. Desenhei o projeto antes, como sempre, vou pegando algumas inspiração do Pinterest também, algumas pessoas já vi reformando este imóvel. Então eu vou juntando várias ideias e faço do meu jeitinho. Esse imóvel tava muito sujo, gente, não era só de poeira, de gordura também, então deu um trabalhinho. Depois lá no Insta vocês deu até dica de passar querosene, tipo essas coisinhas assim, cifre, só que eu não tinha nada disso em casa, então foi na mão mesmo. Tive que literalmente lavar o imóvel inteiro. Retirei os puxadores porque eu vou substituir por outro e fui esfregando todo o imóvel pra poder tirar o máximo de sujeira possível. E olha como já deu uma diferença, gente, esse imóvel. Eu achei que por dentro tava enferrujado, mas por dentro, gente, era só sujeira. Era mais o ferrugem por fora mesmo e nessas laterais. Então eu vim secando o excesso de água pra poder passar um produto que eu comprei, que serve pra neutralizar o ferrugem. Esse é o produto, gente, ele chama convertedor de ferrugem. Como eu disse, esse produto serve pra neutralizar, né, pra não precisar ficar lixando. Embora algumas partes aí vocês vão ver que eu acabo tendo que tirar um pouco porque já tava soltando e depois que eu vi. Mas, gente, super funcionou e eu amei. Eu acho que custou uns 14 reais. Nessa hora, gente, eu vi que tava descascando. Então eu decidi tirar toda essa parte e depois passar o neutralizante. E foi somente essa parte que tava assim, sabe, descascando. Depois de passar o neutralizante, tem que deixar umas duas horas. Então eu peguei essa tábua aí que eu também achei na rua, que é uma porta de guarda-roupa. Retirei os puxadores, tudo que tava ali, pra poder passar uma massinha que eu iria usar pra poder fazer o tampo e também uma prateleira embaixo. Essa massinha que eu tô usando é a F12, que eu sempre uso pra poder tampar todos os buraquinhos dos meus móveis. Depois medir 80cm, porque é a largura do móvel. Passei uma massinha também ali na esquiminha, porque tinha um buraco e mesmo colocando tampa ia ficar aparecendo. Então eu já fui tampando todos os buracos e fazendo acabamento também. No dia seguinte eu peguei uma lixa de mão mesmo e vim lixando toda aquela massa que eu tinha passado, todos os buraquinhos pra ficar bem lisinho. Música Limpei todo o móvel com álcool pra tirar todo o pozinho pra poder preparar a tinta pra pintar ele. Música Antes de pintar o móvel, gente, eu vim colando o tampo, eu não queria furar e nem dava. Então eu peguei essa cola de silicone, assim, não é o ideal e nem é o indicado, porém funcionou pra mim. Música E chegou o momento de pintar, gente. Eu uso essa tinta da Luxe Collar e essa tinta é maravilhosa. Ela é a base de água e ela serve tanto pra madeira quanto pra metais, espelho, vidro, gente, várias coisas. Decidi fazer um cinza azulado, então eu coloco o xadrez preto primeiro pra depois ir colocando o xadrez azul. Esse rolinho, gente, é muito bom pra poder pintar o móvel. Eu sempre uso. O meu já estava velhinho, então eu comprei esse novo aí. O acabamento fica muito bom. Música Depois de pintar o móvel, eu fui deixar ele secar e fazer os pezinhos que vai ser de cabo de vassoura. Então eu escolhi 80 centímetros de altura, fui medindo, cortando e lixando as pontinhas, né, pra não ficar essas ferpinhas. Música Depois de cortar todos os pezinhos e lixar, eu vim limpando aí essa prateleira, né, que vai ser a parte de baixo, assim, e dando acabamento que eu ainda não tinha dado nela. Música Para os pezinhos eu queria preto, porém, como não consegui chegar no tom preto, preto, ficou meio que... Eu até esqueci o nome dessa cor, gente, mas não ficou 100% preto. Esse pedacinho aí vai ser o puxador que eu cortei, tem mais ou menos uns 20 centímetros de largura. Música 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 Móvel todo seco, prateleira seca, pezinhos secos, hora de instalar tudo, né, e parafusar. Então, gente, aí já tinha esses dois furinhos, eu aproveitei pra poder colocar, então eu só fiz os furinhos de baixo. Música Eu medi 23 centímetros e meio pra ficar tudo certinho, né, e o móvel não ficar bambu. Então, eu coloquei dois pezinhos de um lado e dois pezinhos de outro, e a prateleira vai bem no meio. Música Depois foi só instalar o puxador com o próprio cabo de vassoura, eu fiz o puxadorzinho ali, já tinha um furinho, então eu só coloquei o parafuso. E olha o nosso móvel tomando forma, gente, que coisa mais linda que já tava. Eu comprei essas mini cantoneiras pra poder colocar ali e colocar a prateleira, que eu achei que ficou melhor, pra não ter que colocar outra madeira e não ficar grosseiro, sabe? E elas são bem pequenininhas, então super deu e ficou muito legal. Música E está pronto o nosso aparador, depois é só decorar ele do jeito que vocês quiserem. Fiquei super na dúvida aí na hora de decorar, troquei um pra um lado, outro pro outro, gente, sério. Eu normalmente não mostro, mas eu fico muito na dúvida quando eu tô colocando os objetos de decoração, e eu gosto muito de pensar pra ficar, né, mais harmônico, não ficar uma decoração muito pesada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante pra mim. Se você não for inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E um feliz ano novo pra vocês! 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 E um feliz ano novo pra vocês!